Hoje a gente veio na casa de um cliente muito especial. Olá, bem-vinda. Calma que não é esse cliente aqui. Boaz, hoje a gente quer falar com José. Ele tá esperando vocês. Vamos lá. José, o seu pai contou pra gente que você quer muito ter a sua conta e o seu cartão. Então a gente veio aqui propor um desafio pra você. Vocês vão participar aí de um jogo de perguntas e respostas. E se você ganhar o jogo, o seu pai abre a sua conta e te dá o cartão. Topa? Topo. Vamos lá? Um abraço, bora. Aqui tá valendo se ele vai poder ter picos ou não, se ele vai ganhar o cartão ou não, será? Vamos lá. José, o que o seu pai mais gosta de comprar? Ah, mais gosta de comprar? Já vou avisando que meu letro é horrível. Certo? Certo. No real, olha. Uau. José, o que o seu pai te ensina sobre finanças? O que ele me ensina sobre finanças? Deu uma espiada aí que eu vi? Só gastar em necessidades. Custos versus receita. Então, como conceito, acertou meu filho. Sai, sim. José, por que tá na hora de você ter a sua conta e o seu cartão? Porque isso não é a idade de ser responsável. Independência financeira. E aí? Responsável e independência, né? Então, quando você tem independência financeira, você tem que ter responsabilidade sobre os seus gastos. Então, valeu? Tá. José, se o seu pai pudesse ser um super-herói, qual seria? Vamos ver se ele vai acertar, hein? Batman. Aêêêê! Eu só falo de Batman também. Batman, Batman, Batman. A gente fica assistindo o filme do Batman. Eu amava assistindo com ele, assim. É o super-herói de verdade, meu filho. José, qual é o prato favorito do seu pai? Comida favorita? Isso aí eu acho que eu também amo. Ah... Você só come também tapioca? De manhã é tapioca, de lanche da tarde é tapioca. José, o que você acha que o seu pai quer que você aprenda, te dando o cartão e abrindo a sua conta? Responsabilidade. Responsabilidade. Eita! Muito bom. Agora pro Boaz. Por que você acha que o José tá animado pra ter a conta e o cartão? Comprar itens em geral. Eu errei? Por quê? Porque ele quer comprar itens em geral. Então, mas ele quer comprar itens em geral tendo a independência financeira, daí sem pedir o meu dinheiro. Comprar itens em geral. Boaz, qual foi o presente que você deu pro José que ele mais gostou? Computador. Não, eu acho que o site do Corinthians foi mais da hora. Tipo, com os amigos assim. Vou até fazer o meu porque eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá mais certo do que eu. Boaz, o que você acha que o José mais vai comprar com o cartão? Futebol. Eu ainda quero um juiz pra poder falar sobre a minha primeira questão. É que eu acertei. Eu quero rever esses pontos aí. Boaz, o que o José mais admira em você? Uau. Pode ir? Então, história e influência. Eu botei determinação. Conta. Acho que não. Eu acho que não. Sua história e influência. Gostei disso. Legal. Qual que é a matéria que o José mais gosta? Eu acho. Tá saindo de comer água. Muito bom. Acabou. Cinco a quatro pro José. Dois nove. Vamos. Parabéns, meu filho. Se tem uma coisa que eu gosto de perder é pra você. Filho, quantas vezes a gente conversou sobre a tua responsabilidade financeira. De você começar a aprender a cuidar do seu dinheiro. Do quanto é importante você... O que você receber de mesada versus o que você vai gastar. Pra você controlar esse gasto versus o que você ganha. Ter essa responsabilidade financeira. Então, acho que chegou a tua hora. A hora de você ter o teu cartão. Você poder ter o teu momento de fazer seus pics. Poder sair pra jantar, almoçar com os amigos. Poder ir pro cinema. Parabéns. Isso é mérito seu. Você conquistou essa sua responsabilidade. Tá feliz, cara? Tô. Tô muito. Eu acho que você tava querendo ir no cinema com uma namorada que você ainda não me contou, mas... Ah, que isso. Não? Não. Obrigado, pai. Esse cartão é meu agora? Parabéns, meu filho. Você merece.